Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, hoje quero falar o significado de se sonhar com cobra preta na água, tá bom? Olha só pessoal, uma cobra preta que tem seu corpo inserido parcialmente em uma quantidade rasa de água, ver uma cobra preta na água significa que deve manter uma mentalidade positiva, principalmente agora que começou o novo caminho. Sonhar com cobra preta na água, pessoal, significa que você deve ter cuidado com alguma coisa na sua vida, você tem que ter cuidado, tá bom? Ah, o preto, gente, no sonho não é preconceito, mas na maioria das vezes significa uma fase obscura na vida da pessoa. Quando a pessoa sonha com uma cobra preta na água, pode ser que a pessoa esteja entrando num momento de depressão, num momento obscuro, alguma coisa na sua vida está se apagando, entendeu? Então eu considero um sonho ruim, uma cobra preta em seu sonho, entendeu? Mas a vez do preto, pessoal, pode representar o luto, alguma coisa ruim pode acontecer na sua vida, como alguma coisa relacionada a luto, como algum aspecto negativo em sua vida, algum aspecto obscuro em sua vida. Ou às vezes você tem um lado obscuro também, então você pode ter sonho com cobra preta dentro da água, que está representando uma parte da sua vida obscura, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais!